Música How's the Forks? É legal saber! Os fornos autolimpantes utilizam um ciclo de temperatura de aproximadamente 480 graus Celsius para derreter alimentos assados derramados sem utilizar produtos químicos. Esses fornos foram criados com um engate mecânico, que mantém a porta travada e fechada durante e logo após um ciclo de limpeza em alta temperatura. A autolimpeza é feita através do calor produzido pelo forno. Se nós abrirmos esta porta, nós vamos perder parte deste calor. Então nós estaremos perdendo aí o nosso trabalho. O ciclo pode durar aproximadamente 3 horas e a porta fica travada para evitar queimaduras. A porta só pode ser aberta quando o forno esfriar um pouco, atingindo uma temperatura de cerca de 310 graus Celsius. Se os resíduos derramados não forem limpos após o alimento ser assado, poderá haver fumaça durante o ciclo de limpeza do forno. Durante o processo, é recomendável tirar os animais de estimação de perto do forno. Foi relatado que revestimentos de teflon, quando aquecidos, exalavam um vapor inodoro, porém fatal aos pássaros. Os fornos autolimpantes possuem a vantagem de ter maior isolamento, o que ajuda na capacidade de energia para que seja possível assar alimentos normalmente. Fazer o ciclo de limpeza logo após usar o forno irá economizar energia, pois o forno já estará parcialmente aquecido. O HowStuffWorks explica como funciona o forno autolimpante. HowStuffWorks é legal saber! O HowStuffWorks é legal saber! Obrigado.